O que é, Guto? Vai embora. Eu sentia um ódio. Porque eu queria que as horas fossem devolvidas pra verdadeira dona. E agora elas estão com a Serena. Veio do outro lado da vida pra me atormentar falando da Serena! Vai embora! Vai embora! Eu vi a luz, Cristina. Uma grande luz que me deu uma sensação de paz. Eu quis mergulhar nessa luz. Eu podia ter ido embora. E por que não foi? Devia ter ido. Eu quis ficar pra te convencer. Só no fim da vida é que eu consegui entender o significado dos sentimentos do perdão. Por que que você insiste? Você perdeu a sua mãe. Por que que não volta atrás, Cristina? Fora. Fora! Fora daqui! Você que quer se vingar de mim! Eu não vou enlouquecer. Eu sou mais forte do que você! Fora! A voz. A voz. Eu estou ouvindo a voz. Já estava conseguindo controlar as vozes, Alexandra. Não deixa que a voz te faça mal. É a voz. É a voz da mulher. É a voz da minha mãe. Mas você não teve culpa pelo que aconteceu com ela. Ela fala com uma amiga. Eu preciso falar com a Serena. O que há? O que há com a Serena? Eu só posso dizer a ela. Mas eu vejo... Eu vejo... Há dois caminhos. Sim. Entendi. A Judite era enfermeira aqui e constatou que você não estava recebendo devido ao tratamento, Rafael. Eu pedi para a Cristina chamar o médico e ela se recusou. O que acha, Ciro? Bem, pelo que eu conheço de processos, é pouco ainda. Pouco, Ciro? Pouco? A Cristina quase me matou. Eu passei fome, dor. Rafael. Não podemos sequer provar que ela não deu remédio. A Judite pode testemunhar, mas não pode afirmar categoricamente que viu a Cristina te maltratar. Sim, e a janela aberta? Bem, ela pode alegar que abriu a janela só um instante para renovar o ar do quarto. Ou então simplesmente dizer que a Judite está mentindo. Será palavra contra palavra. Então meu depoimento não tem valor nenhum. Sim, tem. É claro. Ele confirma a acusação do Rafael. Mas não é conclusivo. Pois é o que temos. Eu vou agir contra a Cristina. Ah, delegado. Bom que veio. Estávamos agora mesmo reunindo fatos para o processo que vou mover contra a Cristina. Vim tratar de um assunto mais sério. Mais sério? O que pode ser mais sério do que colocar a Cristina na cadeia? Terá que se defender, seu Rafael. A dona Cristina o acusa de ter planejado a morte da mãe dela. É o senhor que corre o risco de ir para a cadeia. É injusto. Ela que fez tanto mal, que provocou tanta dor. Eu não aceito que seja essa a justiça do povo da cidade. Na mata nós usamos as palavras para mostrar os fatos. Aqui não. Vocês usam as palavras para esconder a verdade. Serena. Serena, nós havíamos de encontrar uma solução. Rafael, meu amor, eu temo tanto por você. Eu tenho tanto medo pela nossa felicidade. Por isso eu queria que arrumasse um jeito, um acordo com a Cristina. No fundo eu sabia. Ela é como um bicho acuado. E bicho acuado ataca. Agora ela atacou. Ai, Rafael, dói. Eu sinto tanta dor por saber que ela ainda pode nos fazer mal. Dói. Serena. 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 Serena.